Oi gente, a série The Boys da Amazon Prime, se você não conhece, ela vem parodiando e esculhambando com a extrema direita há quatro temporadas, mas a extrema direita precisou, grande parte dela, de quatro temporadas para entender que ela era o alvo da piada. E acreditem, tem um personagem, o Capitão Pátria, The Boys, que é ultranacionalista, o primeiro episódio The Boys, esculhamba com a hipocrisia daqueles que se pintam com muito cristãos, mas que na verdade são hipócritas, esculhamba no primeiro episódio com o desejo das grandes corporações empresariais em querer lucrar infinitamente, controlar a sociedade, abafar escândalos, e explorar as pessoas, não é? E mesmo assim, a extrema direita não estava entendendo que era o alvo da piada. E aí eu não acho que seja só uma questão cognitiva, não. Não é somente imbecilidade. Tem uma outra coisa que eu também vou falar. Mas olha só, The Boys, em meio à violência e sexo, desagradam a extrema direita, né? A nova temporada The Boys está sendo exibida, mas parece que não está no agrado de uma grande parte do público, especialmente extrema direita, né? Está com cada vez mais explícitas alusões à extrema direita. São comuns alusões da teoria de conspiração e grupos como QAnon. E a parte que eu quero destacar pra vocês é essa aqui, ó. Para Roberto Sodowski, colunista da Splash, não há nada na quarta temporada da série que não tenha sido apresentado anteriormente. Mas existe um recorte de fãs que, além de não entender a ironia fina da série, demorou esse tempo todo pra ver que ele é mesmo o alvo da piada. Quer dizer, o pessoal de extrema direita estava vendo a série sem entender que a série esculhamba com eles. Na série existem super-heróis, né? É um mundo como se super-heróis existissem e eles fossem explorados comercialmente por uma grande corporação, a Vox, né? E a série coloca um dos principais vilões, o principal vilão, o Capitão Pátria, é um ultraconservador, ultranacionalista, que faz um discurso basicamente trampista, né? E eles não entenderam. Pior, eles estavam se identificando com o Capitão Pátria. O ator que faz o Capitão Pátria, o Anthony Starr, né? Já tinha dado entrevistas, né? Dizendo que, olha, eu tô vendo pessoas chegando em mim, né? Se aproximando de mim. E em vez de dizer algo do tipo, poxa, você tem uma interpretação excelente fazendo um vilão. Você é muito convincente em fazer uma pessoa tão odiosa, um sociopata, criminoso, terrível. E você faz isso muito bem. Não! As pessoas estavam chegando no Anthony Starr e dizendo assim, poxa, me identifico muito com o seu personagem. E ele começou a dizer, peraí, você se identifica muito com o Capitão Pátria? A proporção que as pessoas diziam que se identificavam com o Capitão Pátria, ele começava a se afastar das pessoas, né? Dizendo como que ele dizia assim, quero distância dessa gente. Esse povo é assustador. Durante várias temporadas de The Boys, os atores do The Boys começaram a perceber isso. Que a extrema direita se identificava com personagens como o Capitão Pátria, personagens que cometem crimes hediondos, monstruosos, logo no início da série. Mas como é sério e como alguns desses crimes, a extrema direita poderia racionalizar um deles, logo no primeiro episódio, é feito contra um político que tenta se aproveitar de ter uma informação privilegiada sobre os heróis. Aí na cabeça da extrema direita, a atitude monstruosa do Capitão Pátria, que tem um monte de dano colateral e pessoas que não tinham nada a ver que morrem, eles pensam, ah, mas o Capitão Pátria ali estava agindo contra um político malvado. Um político ganancioso. Então ele está justificado em fazer essa coisa monstruosa. Isso diz uma coisa sobre a extrema direita, que é assim, que é pior do que a falta de inteligência e de cognição. É pior, porque pessoas terem problemas cognitivos ou dificuldade de entender coisas, isso é a coisa que acontece com todos nós em alguma circunstância da vida. Nem tudo a gente entende tão bem. Mas uma pessoa, o que entende, justifica e admira justamente aquilo que o seriado quer demonizar e quer mostrar como maligno, é verdadeiramente assustador. E tem um lado que é meio engraçado da estupidez e tem um lado que é meio assustador. Olha só, saiu até uma reportagem aqui, os fãs descobrem que The Boys é de esquerda após três anos e reclamam na internet. Ai, ai. Descobriram que é woke ou progressista. Enfim, tem várias reportagens sobre isso. E por que as pessoas descobriram, se você estiver pensando assim, mas o que é que eles fizeram para descobrir? Porque em temporadas anteriores o Capitão Pátria namorou com uma nazista, literalmente uma nazista. E mesmo isso não foi suficiente para esse pessoal perceber que eles estavam sendo algo de zoação. As propagandas da Vought eram claramente para mostrar uma grande corporação empresarial agindo de forma nefasta, divulgando notícias falsas. E mesmo assim, eles não perceberam. Mas aí chegou na quarta temporada e eles colocaram. Eu acho que os roteiristas do The Boys encheram o saco. Eles disseram, Esse pessoal não está entendendo a mensagem. A gente está sendo muito sutil. Está sendo muito sofisticado assim. Não dá. Tem que enfiar assim na cara. E foi isso que eles fizeram na quarta temporada. Na quarta temporada, eles colocaram o francês para ser bissexual. Eles colocaram o personagem para divulgar notícias falsas, obviamente falsas. Estilo à extrema direita em seus canais no YouTube. Fizeram o personagem baseado em uma Marjorie Taylor Greene lá dos Estados Unidos. Claramente divulgador de notícias falsas. Tipo, aquela Zambelli dos Estados Unidos. Sabe? Aquela Zambelli dos Estados Unidos. Eles fizeram isso na série. Aliada do Capitão Pátria. Eles fizeram o Capitão Pátria ter um plano genocida. Claramente genocida. Obviamente genocida. Contra a população dos Estados Unidos. Porque se fosse contra outros povos e gente pobre de outros lugares, provavelmente essa extrema direita iria justificar. Então tinha que ser uma coisa contra eles próprios. E, assim, a pá de calo. O negócio assim que eles colocam definitivo. No último episódio, eles usam o lema do Donald Trump que é Make America Great Again. Que é Fazer a América Grande de Novo. E eles usam literalmente o tema do Donald Trump. É como que ele diz assim Enchemos o saco. Enchemos o saco de vocês não entenderem que estamos zoando com vocês. E eles botaram esse lema pra ser defendido pelo Capitão Pátria enquanto tá nesse processo de ambições totalitárias e autocráticas. Não é? Então, eles chegaram ao ponto de querer ser explícitos. Ser totalmente explícitos. Agora, eu acho que no caso de The Boys a coisa assim mais preocupante tem esse lado engraçado, ridículo da extrema direita de não perceber que tava sendo esculhambada mas tem o lado preocupante. Tem o lado preocupante de que tem um percentual de pessoas aí que literalmente se identificaram com o Capitão Pátria que se identificaram com esse ultranacionalismo revanchista violento preconceituoso preconceituoso com minorias com pobres preconceituoso com todas as pessoas que possam parecer diferentes deles próprios quer dizer simpatizaram com a VOT uma empresa uma megacorporação que tá querendo explorar as pessoas e influenciar o governo dos Estados Unidos controlar governos o próprio dos Estados Unidos e por extensão influenciar na política mundial isso não é tão engraçado isso é preocupante então tem um lado que é ridículo que é engraçado mas tem um lado que mostra que a extrema direita é capaz de simpatizar com vilões óbvios mesmo quando eles aparecem em um seriado baseado em quadrinhos de fantasia que obviamente pra qualquer pessoa que assiste com o mínimo de atenção iria perceber que a extrema direita é um alvo do seriado enfim eu vou deixar as reportagens falando sobre isso no comentário fixado e queria saber de vocês o que vocês acham disso e peço que vocês compartilhem o vídeo pra ver se mais pessoas aí da extrema direita acordam eles chamam o seriado de woke pra criticar dizendo que é woke no sentido de ser progressista mas woke significa também acordar despertar para os problemas e para os preconceitos do mundo e tal mas parece que essa extrema direita precisa despertar é pra compreender quando ela é o alvo da piada eu sou André Teixeira Jacobino o canal é a nova máquina do tempo se você gosta do que a gente faz se inscreve dá um like e compartilha quem sabe vira membro ou apoiador quem sabe faz um dos nossos cursos um abração e até o próximo vídeo tchau 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 tchau